Música Nesta terça-feira, no início da sessão plenária, o deputado Tiago Galhaço entregou uma moção de congratulações e aplausos ao empresário Marcelo Benchimol, agredido em Copacabana na semana passada ao tentar impedir um assalto. Já recuperado das lesões, o empresário pediu mais atenção da segurança pública para o bairro, que tem muitos idosos e recebe turistas durante todo o ano. No verão, a coisa se torna muito difícil. Pessoas vêm, fazem a baderna que querem fazer, vem a polícia, conserta e aí termina o verão. Vem o próximo, acontece a mesma coisa. Eu gostaria que isso fosse uma coisa constante, deixar Copacabana bonita como ela é, um bairro espetacular, pessoas maravilhosas e um centro de idosos no Brasil. Então, devíamos tomar um pouquinho mais de cuidado. Já que se faz muitos eventos em Copacabana, o cuidado ainda devia ser triplicado. Os parlamentares analisaram a mensagem do governo que confirma o protocolo de intenções firmado entre o Rio e os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo, para criar um consórcio de integração dos estados do sul e sudeste do Brasil. O objetivo é estabelecer relações de cooperação federativa para a gestão de serviços públicos e firmar compromisso para a redução das desigualdades sociais e regionais. Na mensagem, o governo ressalta a importância da participação do Rio de Janeiro, lembrando que o consórcio de integração dos estados do sul e sudeste do Brasil, o COSUD, é uma iniciativa que se alinha às melhores práticas de gestão governamental. O projeto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. Também discutida a mensagem que altera a lei que criou o Fundo Orçamentário Temporário, uma contribuição que deve ser paga pelas empresas que recebem incentivos fiscais do Estado. A ideia é excluir a indústria de carnes e derivados, como os frigoríficos, da obrigatoriedade de depósito no fundo. A proposta aprovada segue para análise do governador. A proposta da deputada Dani Monteiro cria o programa de registro de patrimônio vivo da cultura fluminense. O objetivo é reconhecer, incentivar e impulsionar a atuação de pessoas consideradas detentoras da cultura popular. Os escolhidos, através de chamamento público, serão incluídos em uma lista como patrimônio vivo da cultura fluminense, após análise da Comissão Estadual do Patrimônio Cultural e Material do INEPAC. Para se inscrever, a pessoa deve residir há mais de 20 anos no Estado, comprovar participação em atividades culturais há mais de 20 anos, comprovar relevante saber ou fazer, ter o reconhecimento público da comunidade, ter o conhecimento indispensável à transmissão do saber e estar capacitada a transmitir conhecimento. O objetivo principal do programa é conceder bolsas mensais de dois salários mínimos para os autores e detentores do conhecimento das manifestações culturais. O texto aprovado segue agora para análise do governador. Conheci diversos mestres de folia no nosso sul fluminense, Médio Paraíba. Conheci muitos mestres do Jongo, do Caxambu, na nossa Costa Verde, bem como mestres de cultura populares como Maracatu, Boi Pintadinho, Boi Amoroso, lá no nosso noroeste fluminense. A ideia é que esses mestres possam se inscrever juntamente à Secretaria de Cultura, que disponibilizará um edital próprio sobre o chamamento, quantas vagas serão oferecidas naquele determinado ano e os critérios de elegibilidade para essas vagas. A própria Secretaria de Cultura fará a seleção entre esses nomes e conferirá a partir do Fundo Estadual de Cultura essa aposentadoria e essa pensão a esses mestres. Também foi votada a proposta que obriga as operadoras de internet e TV por assinatura a oferecer atendimento presencial aos consumidores. A medida apresentada pelo deputado Márcio Canella determina que as empresas devem manter um espaço físico de atendimento nos municípios com população superior a 100 mil habitantes, podendo centralizar os atendimentos por regiões para atender municípios vizinhos com populações menores. A proposta também prevê um prazo máximo de 180 dias para adequação da norma. O projeto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. E pode ser criado no Estado um cartão de saúde digital para armazenar informações básicas de saúde de alunos matriculados em escolas públicas e particulares do Estado. O cartão deve conter dados da carteira de vacinação, tipo sanguíneo, alergias, doenças genéticas, entre outras informações de saúde do estudante. De acordo com a proposta do deputado Marcelo Dino, o documento precisa ser apresentado no ato da matrícula. O projeto recebeu duas emendas e foi enviado para as comissões. Pessoas com doenças raras vão ter prioridade na tramitação de procedimentos administrativos em órgãos públicos do Estado do Rio. O projeto da deputada Marta Rocha recebeu uma emenda e vai ser analisado pelas comissões. Proposta do deputado Júlio Rocha determina que todas as unidades escolares do Estado, públicas ou particulares, passem a emitir o certificado e o histórico escolar dos alunos em português e em inglês. O objetivo da medida é facilitar a vida dos estudantes que desejam estudar fora do país, fazendo com que eles deixem de ter custos extras para traduzir esses documentos. O projeto tem como base um relatório apresentado pela Unesco, que mostra o Brasil entre os 15 países que mais enviam alunos para o exterior. Atualmente, mais de 88 mil brasileiros estão matriculados em instituições estrangeiras. A proposta foi aprovada e precisa passar por mais uma votação no plenário. Espaços das escolas da rede pública estadual de ensino podem ser utilizados para ações de combate à insegurança alimentar e nutricional. É o que diz a proposta do deputado Iuri, analisada em primeira discussão. A ideia do parlamentar é aproveitar os espaços para projetos de cozinhas comunitárias e para garantir a sustentabilidade de ações de combate à fome realizadas por organizações sem fins lucrativos e associações de moradores. De acordo com o texto, os espaços podem ser integralmente cedidos aos fins de semana e compartilhados nos dias letivos. O projeto foi aprovado e retorna a pauta para a segunda discussão. Na sessão extraordinária, foi votado o projeto que revoga um decreto de 1975 para permitir que a Marquês de Sapucaí, onde fica o sambódromo, seja utilizada durante o ano inteiro e não apenas durante o carnaval. O decreto transferiu a administração do espaço do Estado para o município do Rio. De acordo com o deputado Rodrigo Amorim, autor da proposta, com a revogação deste domínio, o potencial econômico da região pode ser explorada, garantindo um aumento de arrecadação para o Estado. O projeto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. O projeto visa rever o chão do sambódromo. Na verdade, o espaço físico do sambódromo, que é terreno do governo do Estado, que foi construído com recursos públicos do governo do Estado do Rio de Janeiro e que, num determinado momento, em 1975, através de um decreto-lei, ele teve o domínio transferido à Prefeitura do Rio de Janeiro. Os decretos-leis foram absorvidos pelo ordenamento jurídico pós-constituição federal e estadual e, portanto, uma lei ordinária proposta por qualquer deputado tem o condão de rever, revogar, alterar esses dispositivos. O projeto pretendeu revogar esse decreto-lei que transferiu o domínio para a Prefeitura. Também foi discutida a proposta do deputado Luiz Paulo que regulamenta o poder de polícia que deve ser exercido pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, sobre a atividade de exploração e produção de petróleo e gás no Rio de Janeiro. Entre os objetivos do poder de polícia estão proteger, defender e conservar o meio ambiente, monitorar a exploração e conservação dos recursos naturais, prever a correção de falhas e garantir o diálogo com empresas petrolíferas, controlar atividades que representem risco à vida e ao meio ambiente, proteger a saúde, o bem-estar e a segurança da população e proteger as atividades econômicas e sociais da região, entre outros. O texto, que também estabelece a cobrança de uma taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de exploração e produção de petróleo e gás, foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. O combustível fóssil hoje é uma ameaça ao equilíbrio climático. Esse desequilíbrio climático tem abalado a todos nós. Acabamos de vir, ver nesse final de semana, a Angra sofrendo com isso. E é muito difícil fazer a fiscalização ambiental nas plataformas continentais. Como é que você chega lá? Só de helicóptero, né? E bons helicópteros. E o Inéia tem helicóptero? Não. Tem pessoal suficiente para isso? Também não. Então essa taxa está criada com essa característica, deste poder de polícia que é de competência do Estado.